Oi meninas, no vídeo de hoje, vocês vão acompanhar como eu preparo minha pele para fazer uma make Eu estou com a maquiagem que eu terminei de gravar, mas eu vou tirar tudo e vou fazer uma esfoliação Vou mostrar os produtinhos básicos para deixar a minha pele bem vizinha, bem bonita E continua seguindo o vídeo aí, já se inscreve no canal, já toca o sininho de notificação Já deixa o seu like e me siga nas redes sociais que eu vou deixar linkado aqui embaixo no box de informação Meu nome é Alexandra Marim, se você não é esse canal aqui, a gente tem blog, tem bastante coisa Vou ouvir vocês aí procurando os vídeos para ver tudo o que vocês gostam, se agradar E vamos continuar aqui então, eu vou limpar minha pele agora E eu terminei de fazer essa make, hoje é agora à noite E a gente está seguindo aquele manual para iniciantes Então gente, vou mostrar para vocês como que eu faço para tirar minha make Eu vou usar lenço umedecido, eu amo lenço umedecido, sempre uso para tirar a make Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou separando os lenços Vou começar pelo meu batom Então a gente vai ficar limpinho no vídeo Eu vou tirar tudo, tudo Aí eu começo por aqui, ó Gente, olha isso Olha a sujeira de base Enquanto meu lenço não sair limpinho o branquinho, não tem fim de tirar, tá? Eu vou começar por aqui Gente, é importante a gente deixar a pele bem limpinha à noite, na hora de dormir Não adianta a gente querer fazer uma make linda e limpar a pele no dia da maquiagem Não adianta, você tem que cuidar todo dia Aí como eu levo até o pescoço, deixa eu tirar aqui uns bricos para não me incomodar Vou tirar meus cílios Eu guardo de novo, porque eu ia ter dentro da mão Vou tirar para os olhos Quando a gente faz tudo aqui Quando a gente usa cola Eu vou usar clarecimento, cola de cima Então tem que tirar bem mesmo, gente Eu tiro o rímel, eu tiro tudo Não tiro A mesma coisa aqui A gente deixa essa bem, bem limpinha Eu tiro minha sobrancelha Que linda, não tem sobrancelha ali Coisa horrível Eu vou vir meninas com esse gel esfoliante da L'Oreal, tá? Ele é gel esfoliante Gelo esfoliante de limpeza profunda Tem anos que eu uso, gente Essa linha, na verdade, tem clônico Tem toda a linha Eu hoje, eu estou só com o meu gel esfoliante, ó E ele é ótimo Aí que eu já vou passar e vou esfoliar a minha pele Para a gente estirar com Gente, com os dedos mesmo, tá? No dia a dia eu uso o sabonete Embarca mesmo Eu gosto de pôr líquido Geralmente eu uso em barca Vou colocar mais um pouquinho Na minha testa E aqui eu faço assim Gente, fica muito limpinha Importante a gente esfoliar O movimento circular E dentro pra fora Eu já passo assim Agora eu vou ir até o meu banheiro Geralmente o que ele fala É o sabonete em barca Com o buchinho normal, tá? Agora eu vou ir até o meu banheiro Vou enxaguar Gente, olha que delícia A pele sequinha E pique, pique, pique Tá? Eu enxaguei Seguei com uma toalha bem macia E agora eu vou pra parte da educação Porque esse esfoliante Ele deixa bem, bem sequinho Então fica todo em vinho E eu tenho certeza Que essa é toda a minha maquiagem Pra quem já usou A minha pele é uma delícia Ela dá aquela sensação mesmo De gelado e quente De frescor Agora eu vou espirrar aqui Geralmente eu faço isso toda noite, tá? Ou antes de fazer a make também Só o gel esfoliante Eu não uso todos os dias Só se eu fizer uma make Muito carregador Igual essa de hoje Cara, eu vou usar o gel Porque vai ficar limpinho também E vai esfoliar a minha pele também Vou vim com a Bruma Já tô tendo Meia hidratadinha Vou vim agora com o meu Johnson Pode ser de lavanda Gente, eu quero comprar um de lavanda Tem um cheiro, uma delícia Agora eu vou hidratar a minha pele Só com isso, gente Vou hidratar com esse E o outro Para o que eu uso também Passo em tudo E Esparrando bem aqui E com tudo também E com esse outro aqui É o da Avon Esse creme é ótimo Vocês já estão caretos de ver eu falar dele aqui Né, gente? Uma delícia Agora esparrando bem aqui Principalmente, gente Nessa parte aqui Onde a gente vai envelhecer primeiro Porque essa região é mais tinta Aí você esparrando Nessa parte eu já faço mais levinho E aqui Onde a gente vai ter mais líquido de expressão Na boca Pronto Minha pele está prontíssima Para fazer uma make Ou para o meu som de beleza também Aí agora Eu passo esse hidratante labial Que é um gloss Gente, é uma delícia Super baratinho Olha aqui O Bote-seu gloss Vocês quiserem Eu gosto desse aqui Porque ele tem calor de cheirosinho É bem infantil Ele é muito gostoso Só faço isso Minha pele está pronta Para receber uma make Ou Para não poder dormir tranquila Porque eu estou Certificada Que não tem mais make Na minha pele E ela está super preparada Ou para receber Outra maquiagem também Então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se já gostou Deixa bastante like Para mim Se inscreve no canal Beijos meninas E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau